João Paulo, é um prazer muito grande, seja bem-vindo ao programa Repórter PB do rádio aqui na 104FM. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Repórter PB da rádio 104FM. Para mim é uma alegria poder participar junto com vocês do programa. João Paulo, vamos direto ao assunto, como já diz um colega de imprensa. Como é que está o partido na cidade de Sousa? Recentemente houve uma mudança no diretório aqui do município. Me fale sobre essa questão. Isso. O PSD tinha, até 31 de dezembro de 2017, um órgão definitivo dentro de Sousa, um diretório do municipal, que caducou. Ele iniciou a vigência em 25 de maio de 2016, caducou em 31 de dezembro de 2017. E nesse intervalo de tempo, entre 31 de dezembro de 2017 a 4 de outubro de 2019, Sousa ficou sem a presença de um diretório de uma comissão provisória municipal do PSD. Logo em 4 de outubro, o presidente estadual do partido, o prefeito Romero Rodrigues, decide por nomear uma comissão provisória do PSD em Sousa, sobre a presidência do nosso amigo Fábio, com Flaviana como vice-presidente. Você, João Paulo, está me dizendo de que a atual direção teve ou não... nenhum interesse ou não teve, nenhum interesse de renovar a diretoria? Você falou a palavra caducar a diretoria em Sousa? Isso. O PSD de Sousa não manifestou nenhum interesse em fazer as convenções municipais respeitadas aos prazos legais previstos dentro do estatuto e também não conseguiu... a estadual não conseguiu contato com o pessoal de Sousa por um tempo. Na época, a presidente Eva Gouveia, que tentou falar com a presidência do PSD em Sousa, não conseguiu... e aí, logo em seguida, quando o prefeito Romero Rodrigues assume a presidência do PSD, ele faz uma articulação política que leva Fábio à presidência do PSD em Sousa, com o objetivo de montar um time, de montar uma estrutura e de fazer com que o partido se saia bem nas eleições de 2020. Essa é uma recomendação do presidente Romero para Sousa e para todos os outros municípios. fortalecer o PSD e fazer com que tenhamos um time muito bacana, um time bom, já nas eleições de 2020. Por falar em time, João Paulo, você sabe que o partido em Sousa tem um vice-prefeito e tem dois vereadores. Nessa transição de mudança de diretório aí, eu queria saber como é que vai ficar a questão política deles. Haja vista e entendendo que o partido PSD, hoje, na Paraíba, é um partido ligado mais à oposição. Sousa, como você sabe, você conhece a história política desse Estado, trata-se do prefeito Fábio Tayroni, que está na base governista. Como é que vai ficar, então, a posição desse partido aqui no nosso município? A partir dessa nova direção de Fábio Braga, que está na direção, eu já intercalo outra pergunta. Fábio Braga terá carta branca do partido para tomar as decisões que forem necessárias? No campo estadual, o PSD é oposição ao governo do Estado. Isso é claro, assim como você falou. Em Sousa, como presidente do PSD municipal, Fábio Braga não só terá, como já tem, autonomia para conversar com todo mundo, para fazer as articulações que forem necessárias, a fortalecer a legenda dentro de Sousa. Ele já tem essa autonomia desde o dia 4 de outubro, quando foi nomeado presidente municipal do PSD. Em relação aos vereadores filiados e ao vice-prefeito, a recomendação da estadual é que a presidência municipal do partido em Sousa converse com eles, interaja com eles, a ideia que a gente tenha dentro do nosso partido, os vereadores, que a gente permaneça com eles. Agora, claro, dentro de um alinhamento político, dentro de um pensamento único, dentro de um pensamento que seja o de fortalecer a legenda dentro do município, entendendo a realidade local. Então, essa é a recomendação da estadual, respeitando, claro, em absoluto, que essas articulações de todo esse processo devem ser conduzidas pelo presidente Fábio. Ele é o presidente do PSD no município, tem Flaviana como vice-presidente, tem uma outra equipe que faz parte da comissão, e eles são os responsáveis por discutir o futuro do PSD no município de Sousa. Essa é a determinação da presidente estadual do partido, quando nomeou a nova comissão dentro do município de Sousa do PSD. Muito bem. Vamos abrir espaço aqui para os nossos colegas também participarem e conversar com o João Paulo, que é o delegado-geral do PSD da Paraíba. meu caratã, conversa aí a sua pergunta. Ó, na verdade, o partido, após vir para a mão de Fábio Braga e da ex-primeira-dama, né, Flaviana Palmeira, tomou um rumo diferente. Isso quer dizer que alguns personagens já não fazem mais parte? Mas está aí as partes? As partes do PSD, todos aqueles que estão filiados à legenda. Nós respeitamos a posição de todos eles, agora entendemos que a presidência municipal atual é a responsável por conduzir a articulação política do partido dentro da cidade. Está sobre eles a responsabilidade de criar dentro do município de Sousa uma articulação para fortalecer a legenda para as eleições de 2020. Esse é o nosso entendimento. Nós respeitamos a presença de todos os filiados, todos eles são importantes para o PSD, mas entendemos que, depois de uma decisão do nosso presidente Romero Rodrigues, o PSD em Sousa passa a ter a presidência de Fábio, a vice-presidência de Flaviana, e ele, junto com os outros filiados, com o restante da comissão, devem decidir o futuro do partido na cidade de Sousa. João Paulo, digamos que a direção do município aqui do partido encaminha algumas diretrizes ao vice-prefeito Zé Nildo Oliveira, a dois vereadores que fazem parte do partido, e eles não queiram cumprir com essas diretrizes que o partido esteja direcionando. Quais serão as penalidades que essas autoridades possam ter, se caso não obedeçam as resoluções que o partido esteja tomando aqui na cidade de Sousa? Bom, os direcionamentos devem ser todos com base no estatuto partidário, no estatuto do PSD. Então, o que prevê o estatuto do PSD será um norte de recomendação para a presidência municipal tomar qualquer decisão. É uma coisa que precisa ser cumprida, porque é o nosso regimento, é aquilo que estabelece regras para o nosso funcionamento, no campo nacional, no estadual e no municipal também. Então, a direção municipal pode, claro, estabelecer resoluções dentro do município, respeitado o que há dentro do estatuto do partido, e, portanto, essas resoluções, elas devem ter cumprimento por todos os filiados, independente dos cargos que ocupam. Dependendo do cargo que ocupa, o que diz o estatuto do partido? Detentores de cargos, eles são devedores de pagamento de alguma cota direcionada ao partido? Se são Sousa, os vereadores e o próprio vice-prefeito estão em dia com essas cotas? O estatuto estabelece uma contribuição dos filiados e daqueles que ocupam o mandato, está previsto no nosso estatuto, mas no município de Sousa, nós não temos nenhuma movimentação financeira que corresponda a essa contribuição. E nessa não movimentação financeira, o partido pode cobrar? Pode, pode cobrar, porque é algo que está previsto dentro do estatuto do partido. Pode cobrar, pode vir a cobrar, sim. E se eles não pagarem, o que acontece? Bom, aí isso tem que ser discutido dentro do partido respeitada a legislação do nosso estatuto. Isso precisa ser pensado, conversado, isso precisa ter uma reunião com todos os filiados, com a comissão. O processo é esse. O que a gente pode exigir é o cumprimento de absolutamente tudo aquilo que está previsto no estatuto do partido. Fortalecimento do partido em todas as cidades. Esse é o objetivo do presidente Romero. Essa é a recomendação do nosso presidente Hiberto Kassab, presidente nacional do PSD. Candidatura a prefeito nos municípios, onde a gente tiver viabilidade, candidatura a vice-prefeitura, um time forte, candidatos a vereador. É o fortalecimento da legenda. Nós já somos uma legenda muito importante. Nós estamos em presença em mais de 200 municípios do estado. Nós temos um pouco mais de 20 prefeitos. Temos mais de 190 vereadores espalhados em todo o estado. Temos o deputado estadual, Manoel Lugério. Temos o prefeito Romero, presidente estadual do PSD. Então, a recomendação para as eleições de próximo ano é fortalecimento do partido. João Paulo, só para a gente fechar a sua participação, já agradecendo, evidentemente, esses esclarecimentos, que é o mais importante. Já que a Sousa está borbulhando com relação a esse assunto, diante dessa questão, deixar bem claro de que uma entrevista, inclusive, que o vice-prefeito me deu, dizendo que, avisando para os navegantes, de que ninguém pode mexer no partido, porque se trata aqui de uma comitiva, de um diretório, formado e não de uma comissão provisória. Mas você deixou claro aí de que, no começo de 2000, no final de 2018, houve a caducação da própria inovação da diretoria e isso o vice-prefeito não fez. Portanto, diante dessa questão, ele não tem mais nenhuma gerência no partido, mesmo sendo ele eleito dentro dessa comissão, nessa diretoria permanente? O diretório do PSD venceu em 31 de dezembro de 2017. Portanto, caducou a presença de uma executiva do PSD dentro do município. Dentro das prerrogativas de presidente estadual, o prefeito Romero Rodrigues decidiu por nomear a Fábio como presidente do PSD do município de Sousa. E a Fábio está delegada as responsabilidades de cuidar do partido dentro do município. Portanto, não há essa ideia de que isso não é válido. A comissão é válida, está publicada no Sistema de Gerenciamento de Informação Partidária do TSE. É uma decisão do presidente estadual dentro de suas prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto do PSD. Portanto, o presidente é Fábio e essa é uma decisão que já foi tomada pelo prefeito Romero Rodrigues. Não há questionamento em relação a isso porque está dentro das prerrogativas dele como presidente estadual do partido. Muito bem. João Paulo, muito obrigado pela sua participação e também os seus esclarecimentos, inclusive dando norte, dando assuntos, evidentemente, para que as pessoas possam se situar no tocante dessa questão que se refere ao PSD aqui no município de Sousa. As suas considerações finais e muito obrigado pela sua participação hoje com a gente. Eu que agradeço a todos. Para mim é uma alegria participar do programa de vocês, participar, poder oferecer a nossa contribuição com algumas informações para esclarecer essas dúvidas que estão em relação à presença do PSD no município de Sousa. Como falei no começo, o PSD está presente no município de Sousa, a estadual tem o interesse de fortalecer o partido, tem o interesse de fazer com que o partido saia grande dentro do município. Temos muito respeito por todos os filiados, todos aqueles que ocupam o mandato, mas temos um norte, uma direção, e dentro do município, esse norte e essa direção deverá ser dada pelo presidente Fábio, pela vice-presidente Flaviana Gadelha, pelos outros membros da comissão executiva, e claro, em conversas com aqueles que têm mandato dentro do PSD no município, e todos os filiados que devem oferecer a sua contribuição ao partido dentro do município de Sousa. Isso em Sousa e em todo o Estado. Essa é a recomendação da nacional do PSD e da estadual também, através do nosso presidente, o prefeito Romero Rodrigues. Ok, João Fábio, muito obrigado, irmão, mais uma vez pela sua participação aqui. Grande abraço, grande abraço. Está aí, Artão Almeida, eu vou dizer mais o quê com relação a essa balbúdia toda envolvendo o PSD no município de Sousa? Na verdade, não precisa dizer muito não, viu? O partido já tem rumo, caminho e motorista para guiar.